Tanto gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em sua morte sobre a cruz. No Senhor sou confiante, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é bem grande para mim, por sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu virei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Leva essa cadeira para ela, leva essa cadeira bem para ela. É essa aqui, meu amor, a tia gosta dessa. Leva ela para a tia, otherina. Dando glória ao Seu nome sem cessar Tempo, céu e terra, onde esteja a mesma lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei